A Assembleia Legislativa de Minas Gerais devolveu hoje ao governo de Minas 80 milhões de reais que não foram usados em 2020. No sentido de economizar e com isso conseguimos atender as demandas da sociedade. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Agostinho Patrus, entregou nas mãos do governador um cheque simbólico de 80 milhões de reais, dinheiro que voltará aos cofres do Estado. Esta economia do Parlamento Mineiro representa cerca de 8% do orçamento da Assembleia em 2020. Segundo o governador Romeu Zema, o valor será utilizado para investimentos na área da saúde. Quero agradecer enormemente esta ajuda que com toda certeza vem no momento que é dos mais oportunos para o Estado nosso que passa por dificuldades financeiras tão graves. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais A Assembleia Legislativa de Minas Gerais